Secretaria de Estado de Proteção Civil, Ramon Sutan, Direção Rua, o que responde à situação de emergência Timor-Leste. Secretaria de Estado de Proteção Civil, Ramon Sutan, Direção Rua, a Nessã Direção Nacional Marítima, no Direção Nacional Aéreo, a torre responde ao assunto humanitário no assunto emergência, liu-lheu desastres naturais e a território nacional, nem cada dia não sempre acontece. Secretaria de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis, a Tietem, Direção Marítima, o Direção Aéreo, a Tietem. 30 pessoas saíram, e estão a seleção dos bombeiros, em uma unidade especial, e estão a treinamento, e estão a marítima. Saíram, estão a salvo, e estão a salvaguardar, e estão a vitíma, estão a gerar desastres, e estão a taxa. Por exemplo, o robo é muito, e neste momento, estão a cooperar com a marítima, para ser a vela, tudo para ver, estão a salvamento, para ter vitíma. E aí, o importante é, quando o incêndio, saíram, tem que ir. E aí, tem que ir. A gente pergunta, tem só avião? Sim. Se há possibilidade do governo do Timor-Leste, e recursos não são suficientes, para comprar avião, helicóptero, para combater, não é problema. Não é problema. Mas, o provisor, não tem a barreira, vai ir, não tem a barreira, a autorização civil, emissão. Não tem a barreira, mas não tem referência, a autorização civil, a ir, não tem a planejar, o plano de reputação. O plano secretário de Estado, de proteção civil, propõe um orçamento, remontante, tokonen ponto tolu, ba envelope fiscal, tinangrigororan resimlima. Além de orçamento, tokonen ponto tolu, secretário de Estado, proteção civil, mos, propõe um adicional, tokon tolu, não retangou na aprovação, se comissão, revizão, orçamento, ca, crou, e o Ministério de Finanças. Secretário de Estado, proteção civil, ejecutou na orçamento, e o Ministério de Finanças. A Gina Lola, Giamen.